Logo mais no Fantástico, padres casados, muitos deles com filhos, quebram o silêncio e pedem para ser recebidos de volta na Igreja Católica. Como o Serviço Secreto Americano enfrenta o desafio de proteger a vida do presidente eleito, Barack Obama. De volta ao Brasil, a mãe de Jean Chaves, o brasileiro que foi morto pela polícia no metrô de Londres, desabafa ao Fantástico. Ele morreu completamente, humildemente, inocente. Tiroteios, assaltos a caixas eletrônicos e até explosão de uma delegacia. A polícia de São Paulo investiga o que está por trás dessa nova onda de ataques. A neurocientista Suzana Erculano revela por que o bocejo é tão contagiante e por que muita gente não consegue guardar um segredo. É Fantástico! Logo depois do Fausto Calor. Até lá! Fantástico! A Vivo faz tudo para estar com você. E de tanto estar ao seu lado, acabou pegando o seu jeito. E a Vivo quer valorizar ainda mais você. A partir de 20 de novembro, você que é vivo vai falar até 10 vezes mais. Se você já é cliente, aguarde. Se não é, seja bem-vindo. 1, 2, 3... O coquinho caiu na areia da praia Um dia levou pra dentro do mar Coquinho... Se pontura assim, é a primeira vez que você vê. E um sedã como este também. Voyage. Mais que um sedã. Um Volkswagen. Nesta segunda, o Natal mais barato do Brasil está garantido nas Casas Bahia. Você compra o que quiser e só começa a pagar com a segunda parcela do seu décimo terceiro em 20 de dezembro. Micro Positivo com monitor LCD, só R$ 89,90 mensais. Grátis inversora Canon IP1800. É grátis do fácil preço baixo de pagamento com a segunda parcela do seu décimo terceiro. Tem o Notebook Positivo com Windows que você quer por apenas R$ 94,90 mensais. Aproveite. E ainda tem Micro System Philips com MP3 por apenas R$ 49,90 por mês. É imperdível. O Natal mais barato do Brasil é nas Casas Bahia. Só uma seleção tem cinco estrelas no mundo. Só um banco tem cinco estrelas no Brasil. Então, o novo patrocinador oficial da seleção brasileira de futebol. Há cem anos, uma nave espacial caiu na Terra. E um fazendeiro deu uma chupeta na bateria dos ETs que o presentearam com uma água redonda e um código secreto. Mas foi seu bisneto quem descobriu que a água vinha dos anéis de Saturno. E os saturnianos passaram a fornecer água redonda na cervejaria que ele criou, a Skol. E aqui está o código redondo. Eu, 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 o terra que abduziu. Skol, a cerveja que desce redondo. Se for dirigir, não beba. Futebol 2008. Oferecimento Vivo. Fazendo tudo para estar ao seu lado. Voyage. Mais que um sedã, um Volkswagen. Casas Bahia. 56 anos de dedicação. Itaú Carte. Feito de benefícios. Feito para você. Skol. Código Redondo. A fórmula secreta da Skol. Com a promoção Speed, o dobro da velocidade para sempre, você pode muito mais do que imagina. Mais vídeo, música, relacionamento. Assine Speed em novembro com o dobro da velocidade para sempre. Ligue 0800 1215 20. E se você já tem Speed, ligue para aumentar sua velocidade. De um jeito Speed, você é capaz de tudo. As grandes obras da América Latina tem a tecnologia Amanco. Que agora traz para o Brasil os tubos e conexões Amanco Nova Forte. Uma solução completa para a coleta de esgoto em parede corrugada. Muito mais resistentes. E a Amanco também já é preferida por muitos brasileiros na hora de construir suas casas. Bom dia, Silmario. Bom dia, chafinho. Que marca que vai hoje? Amanco! Amanco! Mais tecnologia em tubos e conexões. Nesta semana você não vai perder tempo. A Honda fez um acordo inédito e autorizou todos os seus concessionários a fechar o negócio para você comprar uma CG Fan ou uma CG Titan. Agora CG quer dizer compra garantida. Chegou a sua hora de ter uma Honda. CG 125 Fan por R$ 4.994 à vista. CG 150 Titan KS por R$ 6.146 à vista. Um ano de seguro total incluso. Toda linha é até 48 vezes. Nesta semana, CG é compra garantida. Aproveite e saia por aí de Honda. Vem aí o Quinto Para Todos. Faça sua inscrição através do tvtribuna.com barra para todos e participe deste evento que será realizado nos dias 24 e 25 de novembro em Santos e que vai abordar através de palestras e discussões vários temas da atualidade como As metas e desafios do mercado de trabalho para pessoas com deficiência Acessibilidade e como o esporte pode ajudar na superação de limites Para informações, ligue 3224-2211 Quinto Para Todos Iniciativa TV Tribuna Neste domingo, depois do Fantástico Embarque nas aventuras desse simpático taxista em Faça Sua História E logo depois tem Adam Sandler tentando escapar de uma perseguição alucinante A prova de balas em Domingo Maior E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri